Olá! Conheça um pouco mais sobre o que a Rede Faria Brito pode fazer pela educação do seu filho. Vamos lá? E aqui ao meu lado, Daniele São Bento, que é professora de Língua Portuguesa do Faria Brito. Daniele, fala pra gente a relação da leitura com uma boa redação. Na verdade, não existe um bom texto se não houver uma leitura prévia, um conhecimento prévio. Quando você observa um aluno que tem uma ótima redação, você percebe que no histórico ele tem o hábito da leitura como uma coisa que faz parte do seu cotidiano. Vira uma coisa internalizada, é um hábito do aluno. E isso facilita demais do ponto de vista da escrita, já que o aluno com segurança, com conhecimento, bagagem cultural, ele consegue refletir isso muito bem no texto. Por que o cubo mágico? É uma forma de desenvolver o raciocínio lógico durante as aulas de matemática. Dessa forma, a gente consegue trabalhar de forma prática e divertida o desafio. E a técnica utilizada pra montar o cubo torna uma ferramenta muito interessante pra isso. Muito obrigada, Welbert. De nada. E aqui ao meu lado a Rosângela Paris, que é a orientadora educacional da Rede Faria Brito. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Rosângela, conta pra gente um pouco mais sobre o projeto Mini Empresa que o Faria Brito oferece aos alunos do Ensino Médio. Então, o objetivo da Mini Empresa é fazer com que o aluno aprenda na prática como funciona o empreendedorismo. Os alunos têm a oportunidade de trabalhar em empresa como um todo, desde a criação do produto, que neste caso ainda é sustentável, até todos os setores de uma empresa, como marketing, direção, financeiro, vendas e RH. Do ponto de vista pedagógico, o trabalho, ele visa desenvolver no aluno a questão da liderança, da autonomia e o trabalho em grupo. Muito obrigada, Rosângela, por esses esclarecimentos. Às vezes, só no livro ou só no quadro a gente não consegue ilustrar como é que funciona essa parte das células e poder aguçar um pouco mais a curiosidade do aluno. E aí, dentro do laboratório, a gente consegue enxergar o nosso objetivo, que é a qualidade do ensino. Pois quando o aluno vivencia na prática, a absorção do conteúdo se torna muito melhor. Obrigada. Este foi mais um Momento Faria Brito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Alexandre, conta pra gente a importância da língua espanhola hoje no ensino. Vamos começar falando sobre a importância da língua espanhola no mundo. É uma língua falada por 21 países. Hoje são 450 milhões de falantes no mundo. Uma estimativa de que daqui a 10 anos serão mais de 500 milhões. Nós trabalhamos aqui no Faria Brito com mídias. Então, nós temos recurso audiovisual de qualidade, onde os alunos, eles podem interagir em várias partes do mundo, mesmo sem sair da sala de aula. Então, a gente pode fazer o intercâmbio, fazer diversas viagens por várias partes. E existe também o trabalho na internet, onde o aluno, ele tira as dúvidas, mesmo estando em casa. As dúvidas mais complexas da língua espanhola. Muito obrigada. E aqui ao meu lado a Rosa Maria Lírio, que é professora de teatro do Ensino Fundamental 2 do Faria Brito. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Rosa, explica pra gente a importância do teatro no trabalho interdisciplinar. Ah, ele é fundamental. O teatro oferece ao aluno a oportunidade de aprender fazendo. Então, quando ele está aqui no palco vivenciando uma outra leitura de mundo, ele consegue fazer uma ponte, uma conexão com os conteúdos trabalhados em sala de aula. E o aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem, consegue, oferece uma nova oportunidade pra ele. Que a leitura escrita, que o trabalho escrito, muitas vezes não oferece. Essa linguagem visual, oportunidade de se mostrar e se autoconhecer. Desenvolver seu senso crítico, sua criatividade. E assim, se portar cada vez melhor, ter uma autoestima cada vez maior. Muito obrigada, Rosa, pelos esclarecimentos e pela sua presença. Até a próxima. O seu projeto consiste em fazer com que o aluno enxergue de forma mais natural o estudo das frações e das suas representações, como números decimais, porcentagens e afins. Como os dominóis são jogos universais, e eles já compreendem as regras desde muito novos, com o estudo dos conceitos de fração que nós temos em sala de aula, A gente consegue fazer um jogo lúdico, que eles gostem, e dessa forma, como uma grande brincadeira, eles acabam absorvendo todos os conteúdos. Obrigada. Como a geografia pode ser usada no dia a dia desses jovens? Claro. A geografia não é mais aquela matéria isolada, estudada através de decorebas. Hoje a geografia está integrada ao dia a dia dos alunos. E ela tem que estar presente e ter sentido para o aluno. Esse é o nosso papel e o nosso desafio. Como transformar uma matéria, uma ciência, em algo que dê sentido e passe a ser aprendido, incorporado em nossos alunos. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.